A Neo Energia está proibida de interromper o fornecimento de luz por causa de dívidas vencidas há mais de três meses. É uma decisão da Justiça. A Daiane Vieira está ao vivo aqui com a gente e tem mais informações. Boa tarde, Daiane. Oi, Vitor. Boa tarde para você e todos que acompanham o JL. É isso mesmo. Olha, a decisão foi obtida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. A empresa também é obrigada a cobrar separadamente a fatura atual e os valores parcelados, o objeto de negociação. Para a Promotoria, as regras para o parcelamento de dívida oferecidas pela concessionária são abusivas. Os juros são altos da fatura atual com as parcelas da dívida. Fica muito pesado para o bolso do consumidor. Isso, então, de acordo com o STJ, não é mais permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida com mais de 90 dias. Eu volto com você, Vitor. Muito obrigado pelas informações. Daiane Vieira, ao vivo, aqui com a gente. Com essa informação, é importante para o consumidor. Obrigado.